Olá, meus amores! Na aulinha de hoje, eu vou ensinar pra vocês como que a gente coloca o puxador no nosso cursor, tá bom? E qual é a estratégia que a gente vai usar pra que ele fique à mostra com a nossa marquinha. Primeiramente, você precisa escolher a cor que você vai utilizar, combinandinho com as ferragens, combinandinho com a peça... Pra que você possa usar ou os puxadores apenas, ou combinando com a etiqueta, por exemplo. Eu vou usar esse puxador aqui, nessa necessaire, essa é a necessaire twin, e aí, eu vou deixar aqui no finalzinho, caso vocês queiram assistir essa aula. A gente vai usar puxadores e etiquetas da mesma tonalidade, tá bom? E aí, a gente vai precisar de puxador, cursor e rebite. Eu trago pra vocês a experiência de usar rebite duplo, pra que não fique aquele fundinho à mostra, tá? Quando a pessoa for puxar abrindo ou fechando, eu acho que fica mais bonito. Encarece um pouco a peça, então, você tem que avaliar o custo-benefício. O zíper, a gente pode fechar pra direita ou fechar pra esquerda. Primeiro, você tem que decidir pra onde você vai fechar. Se você for fechar para a direita, ó, como é esse, ele entra aqui pela esquerda. Então, primeiro passo, a gente entender como é que vai funcionar o nosso zíper, o nosso cursor. Ele tem uma setinha aqui, que é onde ele direciona na cremaleira, ó. Vou encaixar. Tem a unha aqui no canal também de como é que eu faço pra colocar o meu cursor no zíper, se vocês quiserem se aprimorar. Então, eu já sei que eu vou trazer pra cá. Quando eu trago pra cá, significa que essa parte desce. Então, eu preciso colocar assim, certo? Então, essa minha, o meu puxador, ele vai precisar entrar aqui. Olha como eu dobro, puxo... E posiciono pra que a minha marquinha fique viradinha pra cima. Se eu fizesse o contrário, a minha marquinha ia ficar viradinha pra baixo. Então, é super importante decidir, primeiramente, como é que vai fechar o seu cursor. E aí, depois a gente coloca aqui pra trás. Ou seja, a direção que vai ficar a setinha contrária vai ficar o nosso puxador e ele vai ficar pra cima. Então, eu venho aqui com o rebite, coloco no buraquinho de baixo, de baixo pra cima. Venho com a parte fêmea do rebite duplo, pode ser o simples também. E aí, coloco em cima, ele vai ficar assim, tá? Encaixo aqui, pressiono no balancinho. Pronto, alinho bem, posso passar até uma colinha de silicone aqui pra poder deixar ele presinho. E aí, eu vou ter um puxador lindo pra chamar de meu. Não esquece de utilizar as ferragens combinandinho, tá? Com o cursor pra ficar bem bonito. E capricha bastante, porque o seu cliente vai perceber o valor que você tá colocando na peça... Através dos pequenos detalhes, através dos acabamentos. E aí, você consegue aumentar o valor percebido da sua peça. E aumentar o desejo também de adquiri-la. Se quiser aprender a necessaire twin, vou deixar aqui pra vocês, tá bom? Um beijo, Deus abençoe, até a próxima! Um beijo, Deus abençoe, até a próxima!